Fala povão, só deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS para ver se está fazendo captura direitinho Muito bem, rapaz eu não consegui colocar a webcam numa posição, deixa eu ver aqui, tá, o meu rosto desaparece bem aqui né Não consegui colocar a webcam numa posição certinha, ela está meio torta aqui, mas está de boa Para a gente economizar um tempo na volta pessoal, a gente pode vir aqui e conversar com esse chocobo, esse chocobo amarelo claro, que ele vai voltar toda a nossa magia né Tá, isso aqui é bom para quem quer upar, deixa eu ver como eu deixei as condições aqui antes de gravar o vídeo Status, o Cecil está no level 11, o que quer dizer que o Cecil vai ganhar alguns níveis aqui toda hora Ele vai acabar ganhando o level toda hora aqui nos próximos combates Vamos pegar um chocobo normal E assim a gente pode voltar mais rápido e sem nenhum encontro com o inimigo Mas eu aconselho que vocês voltem a pé nessa parte aqui Para que vocês tenham alguns encontros, ganham alguns levels, não tem? Principalmente o Cecil Acho que aqui já está bom Valeu chocobo Vamos voltar a pé, fazer pelo menos duas lutinhas aqui antes de voltar para a cidade Muito bem Oh, veio um bicho que dá bastante experiência Vamos soltar o nevasca 3 neles Muito bem Se eles não morrerem Vai lá, chora Não sei se vai atacar, não vai matar A Poron vai chorar para diminuir a defesa E esse bicho vai tomar todo o ataque do Tela sozinho Caramba, vamos ver o dano que vai dar Ele perdeu mil e pouco de vida porque essa não era a fraqueza dele Senão teria arrancado uns 3, 4 mil, velho Tranquilo Ah, eu falei que o Cecil ia ganhar nível por qualquer coisa aqui, cara Muito bem Beleza, vamos Só mais uma lutinha aqui Se a gente tivesse voltado a pé A gente teria feito várias lutas Os mesmos inimigos Tá, será que a eletricidade é a fraqueza deles? Desses pássaros? Vocês estão querendo tomar um Trovão 3, né? Cadê o Trovão 3? Ah, não É o Trovão Plus Plus, né? Tá certo Chora, chora, chora Isso Como se o bicho fosse sobreviver, né? Tá certo ali até dentro do OBS Acho que tá, né? Vamos pegar mais pra cá Pronto 3.111, gudinho Falei que a fraqueza dele é a eletricidade E a Poron ainda diminuiu a defesa Chapéu de Pluma Outro nível Rapaz, o Cecil vai ganhar um nível por luta aqui Deixa eu ver se Esse chapéu de pluma aqui é pro Cecil O Cecil não tem equipamento nenhum, né? Qualquer coisa que vem aqui agora é lucro pra ele Deixa eu ver o anel de rubi Beleza E aí, caramba Apertei o analógico aqui sem querer Aí você já tem que apertar ele numa direção oposta aqui Pra ele parar de dar problema Muito bem Agora a situação mudou, né? Agora ninguém olha pra mim com raiva Paladino, eu achava isso impossível Você achava impossível E eu provei que você estava errado Tá, essa garota tá falando a mesma coisa que ela tava falando quando eu cheguei aqui Aê, pelo menos uma dica, né? Sempre se lembra do espírito do Paladino Essa aqui fugia da gente quando a gente apareceu É, cara Aquela armadura Você virou um paladino mesmo? Não acredito Acredite Tá, loja de armaduras e loja de armas E aí, campeão? Você disse que aqui não tinha nada pra um cavaleiro negro, né? Eu disse, você não pode usar Você é um... Quando foi que você... Cara, já ia falar de novo, velho Chapéu de... Hum, tem algumas coisinhas aqui que podem ser úteis, hein? Equipamento de Gaia Não Oi, caramba Já não chega o que eu fiz lá no... No gameplay do Xenoblade, né? Eu tô refazendo o Xenoblade Eu nem sei se... Ah, não O Xenoblade vai ser amanhã, né? Então quem gosta de JRPG Pode tomar esse spoiler tranquilo, né? Eu sem querer comprei um monte de coisas lá de uma vez Depois eu tive que ir lá e... E me desfazer deles todos, cara E eu não tinha feito nenhum save, não tem? Escudo Bracelete Não, esse aqui ele já tem É, ele já tem Elmo Ele vai aumentar a defesa, mas vai cair Será que é a defesa mágica? Vai cair muito ali Armadura de Cavaleiro 8000? Mas vai dar uma defesa legal pro Cecil, hein? Cara, igual no Super Nintendo, velho Igual no Super Nintendo O... O Cecil na foto parece uma garota, cara Ai, ai... Se bem que aqui na modelagem 3D ele parece uma garota também, né? Mas se vocês querem ver o Cecil realmente parecendo uma mulher Assistam a cena de CG da abertura do segundo jogo Do Final Fantasy IV After Years Onde o Cecil aparece com a Rosa segurando o filho deles no braço O filho bebê, recém-nascido Parece que são duas mulheres, mano Segurando o bebê A mulher maior deve ser o homem, né? Escudo lustroso Chapéu de Bruxo Eita, é... Pelo menos o chapéu de Pumas eu ganhei dos inimigos, né? Deixa eu ver Equipa e ver Não, beleza Ah, isso aqui vai aumentar a defesa Mas eu vou perder todo o resto, cara É, mas vale a pena Já que os ataques dos inimigos vão pegar na minha cara mesmo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra você aqui, vovô Serve? Não, isso aqui... Ah, é o mesmo que ele tem É, pode deixar o pessoal do jeito que tá aí Eu só tenho que... Habilidade, status, formação Tá, o Cecil e o... E o Palon estão na frente, né? Hum... Bem, esses dois estão na frente? Não, agora... Ah, tá Agora as crianças vão ficar pra trás Beleza Quem tem que... Quem tem que causar mais dano aqui é o Tela Só que o problema é que o velho vai tomar porrada na cara E perder muito mais vida que o normal Caramba O Tela tava em segundo plano E ele arrancou 3 mil do inimigo Tenta imaginar quando esse velho estiver aí na primeira linha, cara Quanto que a magia dele vai arrancar? Ah, bastão de gelo O problema é que esses bastões Esses bastões Eles... Dependendo do inimigo que você acertar com eles, né, cara Não vale a pena O que importa mesmo é a magia Não sei se a arma aumenta... A arma aumenta a força da magia Se aumentar, mas ainda assim Deixa eu ver... Se essa mulher dançar de novo pra mim Eu vou virar porco outra vez, né Incrível, eu nunca vi um cavaleiro tão glorioso Obrigado É a segunda cantada que eu recebo de uma magia branca Acho que eu vou me mudar pra Amizidia Parece nome de cidade de Pokémon, né Vamos dar uma dormida, cara Porque os personagens estão com perda de HP aqui E provavelmente perda de MP, né Muito bem Muito bem Cara, eu me lembro mais da versão de Super NES dessas músicas, cara Opa, voltamos Voltamos Não é mais um cavaleiro sombrio Pra você ver Seu porão falando Eu também não achei que ele conseguiria É o Cecil Também? E do que esse garoto está falando? Tá, agora o sábio vai Vai entregar Vai confessar, né, cara Que ele mandou os garotos pra espionarem ele Eles tentaram falar, mas o... O tela interrompeu os dois Ah, na vida real não tem essa não, meu amigo Só porque pintou o cabelo de loirinho e trocou de roupa Não quer dizer que seus crimes vão ser esquecidos, não, hein O Cecil é um protagonista Cara, o Cecil é tipo o Kenshi Rimura lá de Samurai Shizu É um matador que se arrependeu e virou um cara super bonzinho Que luta pela justiça Mas caramba Ah, agora que ele vai contar a lenda de Misidia pra gente Essa imagem já era bonita no DS, cara Mas que bom Que eles pegaram... Cara, isso aqui é a mesma coisa, pessoal Que tão fazendo com o Mega Man ZX Que vai sair no Legacy Collection Toda a arte do jogo Que tinha uma resolução maior E que não pôde ser usada pela limitação do DS Eles guardaram, cara Aí, ó, essa imagem aqui Ela foi produzida por um jogo de Nintendo DS Na hora de botar na tela Na versão nova aqui de PC, né Eles pegaram a imagem original, ó Com uma resolução muito mais alta E colocaram no jogo Mesmo que o gráfico do jogo não tenha recebido melhoria As ilustrações receberam melhoria E aí, o que que tá acontecendo lá agora No Mega Man ZX Eles tão mostrando, né Que a dublagem do ZX Advent A dublagem vai ter uma qualidade melhor Os caras tão tentando dizer Que foi uma remasterização Mas não foi Eu duvido Aquilo ali é simplesmente... Quando gravaram os áudios Pra colocar no jogo lá em 2008 Quando fizeram o ZX Advent Eles gravaram os áudios com qualidade alta Mas na hora de colocar dentro do jogo Não ia caber, não tem? Tiveram que capar a qualidade do áudio Pro videogame aguentar O resultado Eles guardaram a dublagem com qualidade original E agora eles vão poder aproveitar, né No Legacy Collection Eu tô achando que... Eu tô achando que esse Legacy Collection Ele vai atrasar, né Os problemas que... Os problemas que os caras estão Não quiseram falar, né Que são a causa do atraso do jogo Provavelmente é essa adaptação De arquivos novos, não tem? Talvez alguém tenha errado ali A adição de um arquivo do jogo E aí eles vão perder um tempão Corrigindo esse erro Então eles adicionaram O áudio vai estar melhor A dublagem vai estar com a qualidade original Talvez as ilustrações dos personagens Isso aí eu não sei, tá? Isso eu não sei, mas Talvez as ilustrações dos personagens Sejam colocadas na resolução verdadeira Porque não é possível Que alguém tenha desenhado A foto dos personagens Na resolução do DS, né, cara Eles desenharam na resolução maior E... E aí diminuíram o tamanho da imagem Pra colocar no DS O que na tela do Nintendo DS Ficou perfeito, né Só que na tela de TV hoje Não tá Eu vi gente reclamando do filtro, cara Eu até que gostei do filtro O filtro de Sprite, cara Não ficou ruim, não Afinal de contas Eu tô jogando Eu tô jogando Legacy Collection Do Mega Man X Aqui no PC Com filtro Muito bem O velho tinha tentado dispensar Os garotos Mas eles resolveram ir com o Cecil Agora eles querem ver Até onde essa aventura Do Cecil vai O Cecil meio que se preocupou Mas até parece Você viu o que a gente pode fazer Aí o Tela, né É, eu também vou Então essas crianças vão ficar bem Até parece Os garotos querem vir com a gente Porque a vida deve ser chata Pra caramba nessa vila aí, velho Você mal consegue ver o rosto Dessas pessoas nesse lugar Ainda bem que pelo menos As magas brancas mostram o rosto, né Mas você já viu o que acontece Quando uma maga branca Tira aquele vestidão branco dela, né Pra quem não sabe A rosa é uma maga branca Você Por baixo do Por baixo daquele vestidão branco A mulher tá usando uma lingerie Violentíssima, cara Cara, nada Nada Justifica A roupa das garotas Desse jogo aqui Com exceção da Da Poron A Poron é a única garota Desse jogo que se veste De forma decente Até a RIDE é criança Até a RIDE é criança Se vocês repararem, né Se vocês voltarem nos vídeos antigos Vocês vão perceber Que ela tá usando Um maiô E uma toalhinha Amarrada na cintura O que é Absurdo, né, cara Pra uma criança usar A rosa Não vou falar nada, né Tá, o sábio Ele disse que ia subir no No topo da torre Pra rezar pela gente, né Muito bem Ah, não dá pra ser jogada aqui? Que pena, que pena O que tem aqui? Tô sentindo alguma coisa No meu cabelo Mas eu acho que é só impressão Tô lembrando dessa sala aqui, pessoal Essa é a primeira salinha Que é mostrada no jogo Com o Cecil Cavaleiro Negro Chegando aqui Matando Matando alguns magos E pegando o cristal de misíde Pra roubar E aí quando ele sai com o cristal Ele começa a pensar Se o que ele tá fazendo É correto, não tem? Esse foi o último lugar Que o Cecil Atacou Antes dele começar A se questionar Muito bem Ah, tá Eu ia sair da cidade Mas não é isso que tem que fazer, não Agora o sábio O ancião da cidade Liberou a passagem Que a gente pode teleportar, né A estrada do Capetão E agora Nós vamos nos teleportar Lá pra Barom Que é justamente o lugar Que nós queríamos ir Rapaz Deixa eu ver se dá pra ouvir Tô com uma música Esquisitíssima aqui, cara No Super Nintendo Também tinha essa musiquinha Na verdade Esse teleporte Não vai pro castelo Ele vai pra cidadela Chegamos em Barom Esse aqui é o botão Ah, tá Mas não dá pra ativar esse botão Deixa eu ver se aqui É o que eu tô pensando Ah, não Aqui é a sala de É a sala onde o pessoal estuda O lugar que nós temos que ir É aqui, ó Beleza Mas ainda não fizemos os eventos Pra liberar a passagem Deixa eu ver Onde que nós temos que ir Ali a loja Eu acho que é aqui Nós temos que ir no bar Deixa eu ver o que essa criança Tem a dizer O papai reclama Porque não temos clientes Ninguém vem aqui Porque eles têm medo Dos soldados na taverna Ei, beleza Os soldados estão causando Confusão Deixa eu conversar com eles Lá rapidinho Opa Esses aqui são baús Que a gente não abriu No começo, né Porque eu acho Que nós tínhamos Esses itens aqui No máximo Então nem deu pra pegar Ih, olha quem tá ali Rapaz Que bom encontrar você Louvado seja Achei que estava morto E você é? Ah, tá Você não tá me reconhecendo Porque eu me transformei, né Eu sou o Cecil, rapaz Cecil Procurei tanto por você Esse homem é o traidor Do rei baron Peguei-no Que? Fui atacado Pelo meu próprio companheiro Rapaz Cara, eu não tô Nem me importando com o MP Só vou atacar com as magias Mais poderosas aqui Pra gente economizar tempo É uma pena que demora Tanto pra invocar Ah, tá Eu achei que ia dar tempo De matar alguém Com o Cecil Nossa Não deram nem pra entrada Deixa eu ver Como que tá aqui A gravação Está de buenas Ih, eles encolheram o Cecil Tem que fazer ele voltar ao normal Ele ganhou nível Claro Yang, não me reconhece? Ah, conheço muito bem Patife Ih, rapaz Yang tá pistola, hein Não fui eu Que empurrou ele do barco? Ah, o cara voltou a falar Antes da minha barra de espera Encher, cara Que palhaçada Tá, o primeiro que vai atacar Vai ser o Palom Ih, rapaz O Poron tá morrendo A gea negra Ui Analógico Analógico Tentando me matar Chorar Um cura plus Ah A luta acabou? Ah, a luta acabou Que bom Que bom Eu ia tentar voltar a vida Dos personagens E depois curar o Cecil Mas não precisou Cecil Nós fomos atacados Por Leviathan Não fomos? Lembro Lembro de pouco depois É, o Baron Deve ter se aproveitado Da sua amnésia Usando você A seu favor Rapaz O Yang caiu no mar E socou a cabeça Alguma pedra A Hidia e o Eduard Hidia Hidia foi engolida Por Leviathan Caramba Depois de todo o sofrimento Que a menina teve Perdeu a mãe Teve que lutar Viu gente morrendo E terminou devorada Por um monstro do mar Que tragédia Que tragédia, meu Deus Onde estamos? Ah tá Como se tivesse perigo De alguém nos escutar Conversando aqui Nós passamos Todo mundo Que estava nesse lugar Passamos para outro mundo E aí Acabei com os guardas Deixa a gente Dar uma dormida De graça É o cara Eu vou E eu tenho como recusar Por acaso Ah tá Eles tem que fazer As apresentações Porque o Yang O Yang entrou para o grupo Depois que o Tela saiu Eu sou o grande Palom Prodígio Mágico de Misidia Prodígio Garoto prodígio Ah desculpe A falta de educação Do meu irmão Rapaz O Palom Deu uma cutucada Na ferida Agora Que nem eu Teria coragem Rapaz Pessoal Eu acho que eu falei Isso no vídeo anterior Não falei? Cara Como seria legal Se essas crianças Encontrassem a Hidia A Hidia criança Nossa O Palom O Palom Ia soltar Magia de fogo Na frente da Hidia Só para provocar ela Até ela perder O medo Da magia de fogo Fora que ele ia Ficar dando cantada Na Hidia Toda hora Nossa É uma pena Que isso não acontece Né cara Esses personagens Nunca vão se encontrar O Palom E a Hidia criança Ah beleza Tem um caminho Escondido debaixo Da cidadela E esse caminho Ele passa por uma caverna Que vai pro castelo E o Cecil Conhece esse caminho E como o Yang Tava trabalhando Pro Pro exército Deixa eu ver aqui Ah tá Então o Yang Ficou com a chave Agora o Yang Que deu a chave Pra gente É só abrir Aquela porta Que tá lá Do lado esquerdo Superior E a gente pode E a gente pode Passar por esse caminho Secreto E entrar no castelo Não tem Claro que isso vai ser Pro próximo vídeo Porque a caverna Que tá ali embaixo Cara É uma caverna Meio chata Tem inimigo forte lá Deixa eu ver O que cada pessoa Que tá falando aqui Muito bem Ah É Verdade Você deve se envergonhar Disso Cara Esse Gure é Completamente Sem noção Pra época Que ele vive Então É isso aí Povão Valeu Quem acompanhou Até aqui Não se esqueçam De passar na minha Fanpage De desenhos Do Catinho Link Tá aí Na descrição E agora Vai aparecer Na tela Os cards Com outros Gameplays Do canal Valeu Povão Fui Tchau 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 Tchau